Falta o Wesley, o Wesley muda arroz, o Léo, o Carlinhos de Bala, qual deles foi o que mais sentiu para o jogo de hoje? A gente, a base do time do ano passado, a gente sente a falta, provavelmente o arroz já não viaja por causa do problema do abdômen. O Léo e o Bala são três que provavelmente estão fora da viagem. Então quer dizer, a gente está preocupado mais com o campeonato regional, com a classificação do D4, com o bicampeonato, porque a Copa do Brasil, se a gente colocar os jogadores e levar meio pau, mais ou menos, 50%, para nós não interessa. Então nós estamos jogadores, hoje nós temos banco, temos peça de reposição. Então a gente já tem a volta do Wesley, tem a volta do Diogo também, que é um jogador, o arroz não jogando, tem o Diogo e o Maisena. Então quer dizer, a gente hoje tem, tem o Sando Manoel, tem o próprio Chicão que entrou hoje, entrou bem. Então a gente é o seguinte, a gente valoriza todos dentro do treinamento, colocamos para treinar. E mesmo com os cartões amarelos que nós tomamos, nós estamos começando a ter a sorte que nós tivemos no ano passado. Está começando a ver, porque é o seguinte, no jogo passado nós perdemos três jogadores por cartões, aí estamos substituindo. Agora nós perdemos mais dois ou três, dois. Então nós estamos substituindo, quer dizer, nós não estamos tomando por cartão todo mundo. Então isso prova, mostra dizer que alguma coisa boa está vindo aí pela frente. A gente sabe que o homem lá de cima, momento de adversidade, de dificuldade, de altos e baixos, nós vamos conviver. Mas no momento certo, na hora certa, o homem lá de cima nunca tardou, nunca faltou não. E acho que o grupo também está consciente, sabe das adversidades que vai enfrentar no campeonato. Mas esse momento agora é o momento que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. O torcedor pode ter consciência que nós vamos brigar justamente para surpreender o momento de chegar. E nesse confronto contra o Penarosa, que é líder lá do campeonato amazonense, é para vencer e garantir a vaga nesse jogo? É, a gente não pode adiantar nada, né, como é muita coisa do adversário. Mas é jogo difícil, todo mundo quer jogar contra o Santa Cruz, quer passar. Mas você pode ter certeza que nós vamos lá para buscar um resultado, ou para vir para casa com a situação melhor. Ou já, é o que a gente mais quer, é poder conquistar um resultado para poder a gente ter uma semana para treinamento. É isso que a gente está trabalhando, mas a gente vai esperar. A gente sabe que vai ser difícil, jogar em Manaus não é fácil com o calor, apesar de ser à noite. Mas um adversário que a gente já sabe, já tem a informação do Igor, de alguns jogadores experientes. É um nível de um campeonato diferente do nosso aqui, mas é um líder do campeonato. Então tem que haver o respeito, não podemos subestimar. Nós temos que tentar buscar o resultado para poder passar para outra fase. Zé, deixa de lado a parte do condicionamento físico. Você gostou do encaixe da dupla, Denis Marques, exige isso? Eu acho que a gente precisa de tempo, né. Não dá para... O G.I. está há quanto tempo sem jogar? A primeira partida que ele começa. O Denis Marques, a gente está buscando as alternativas, né. Talvez a gente sente que o Denis é um jogador que não é de jogar muito, não é o 9 mesmo lá dentro da área, mas ele tem qualidade para sair, para preparar a jogada, para movimentar. E é um jogador que o movimento tem velocidade pelos lados. Então o G.I. também pode ser que aí precisa de uma sequência, todo jogador precisa pegar confiança e se conhecer jogando. Para treinar não dá tempo, então tem que ser jogando. Então eu acho que aos poucos a gente vai dando a credibilidade e a confiança para eles para poder render. Vamos ver nessa sequência da Copa do Brasil, no jogo contra o Salgueiro. Se tiver condições, nós vamos dar essa sequência para ver a evolução dos dois. Zé, qual a diferença do campeonato estadual, no caso do Pernambucano, mas de todos os estaduais, em relação ao Copa do Brasil? O que tem de diferente dessas condições? Eu acho que é a maneira de você jogar o mata-mata, né. Lá é praticamente a classificadora, é dois jogos, ou um jogo só. Então eu acho que o campeonato, para nós hoje, é lógico que a gente tem a ambição de classificar na primeira, segunda, terceira, mas vocês sabem que na sequência a dificuldade vai aumentando mais ainda. Mas a gente sabe que agora tem que colocar o sentimento na Copa do Brasil, mas é lógico que a gente visualiza o regional, o campeonato pernambucano, a classificação e o bicampeonato. Então a Copa do Brasil é uma coisa que nós vamos trabalhar para poder chegar o mais longe possível, porque o clube precisa de rentabilidade, precisa de recursos, precisa de renda. Então eu acho que a gente precisa conseguir essa passagem na primeira fase, para depois pegar um Atlético Mineiro, sei lá, um outro clube, que eu não sei a sequência. Então a gente tem que primeiro dar um passo de cada vez e superar cada obstáculo. Acho que o primeiro é o Pernambucano. E o que sabe do adversário e como vocês estão treinando para encarar o adversário lá em Manaus? A gente tem informação, a gente conversa, lógico que não deu como, a gente tem algumas dificuldades, nem não conseguimos, mas a gente tem ex-profissionais, jogadores que trabalharam com a gente, treinadores que jogaram comigo, está no Nacional, está no FAS. Então quer dizer, essa troca de informação é que a gente vai ter para poder estudar o adversário e falar mais do adversário quando a gente chegar lá.